Furnas do Dionísio é uma comunidade quilombola situada ao sul do município de Jaraguari, 43 quilômetros de Campo Grande. As principais fontes de subsistência dos moradores são a produção de verduras e legumes e subprodutos de cana-de-açúcar. Através de uma iniciativa da Energiza, juntamente com o governo do estado e a Universidade Católica Dom Bosco, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Furnas recebeu a instalação de uma agroindústria para a produção de rapadura, melado da cana e açúcar mascavo. O objetivo do projeto é gerar renda. E quando nós conhecemos o projeto de Furnas de Dionísio, nós vimos que ele tinha uma conexão muito grande com a Energiza. Porque ele tem um pilar educacional, porque essas pessoas foram preparadas, foram treinadas para aperfeiçoar o processo produtivo. Com todas as condições de saúde e segurança necessárias. Ele tem um pilar tecnológico, porque tudo foi modernizado. Aqui todo o processo produtivo foi modernizado, com novos equipamentos, as instalações foram modernizadas. E ele é transformador, porque ele é um projeto que vai dar uma oportunidade para essas pessoas, para que elas sejam donas, para que elas consigam crescer, para que elas consigam se sustentar. O governo do estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Agraer, capacitou os produtores da comunidade. A função maior disso aqui, além da qualificação, agregar valor aos produtos gerados, dando uma renda maior às pessoas aqui da comunidade de Furnas do Dionísio. Isso aqui é uma parceria, fizemos a qualificação de uma mão de obra, investimos aqui com a Energiza, construção dos barracões e eficiência. Através da universidade, criamos um design para os produtos. E agora é continuar a produção, levar isso para um selo, o selo de serviços de inspeção municipal, para poder vender em outros lugares, para poder entrar no mercado e gerar renda ao pequeno produtor e dar uma oportunidade a mais aos moradores aqui de Furnas. Então eu acho que isso é um modelo, prefeitura, governo do estado, empresa privada e universidade, que a gente cria de oportunidades a esses pequenos produtores. As atividades desenvolvidas pelos parceiros respeitam as finalidades de manutenção e preservação da cultura local. O foco agora é explorar a comercialização desses produtos. A proposta trabalhou nesse contexto com a parceria com o CDB, da adequação do espaço físico e da implementação de um plano de negócios para a comercialização, para a estruturação, para a produção dos derivados da cana e também das hortaliças que eles produzem aqui na região. A expectativa é triplicar a produção de farinha de mandioca e rapadura da comunidade, fazendo com que os produtos cheguem às prateleiras dos supermercados com qualidade, procedência e identificação. A gente vai estar plantando agora, esse ano a gente vai estar com um estimativo de 200 mil quilos de cana para ser produzida esse ano uma estimativa de 30 toneladas de doces, de vários derivados da cana, com 30 pessoas dentro da nossa agroindústria e 30 pessoas na lavoura. Então a gente quer fechar esse ano ainda que está meio curto com essa quantidade de produtos. Pelo menos a tranquilidade aqui já tem, serviço tem, para que mais? Gosto a alegria agora.